Música Como vai, Celton? Tudo bom? Tudo bem, tudo legal, irmão. Eu estou aqui em youtube.com.br cinema mais uma vez, agora ao lado de Celton Mello. Bem-vindo, Celton. Obrigado, irmão. Vou trocar o microfone de mão aqui. Muito bem. Cara, como é que é para você ver o seu filme, você está estreando agora no Palhaço, aqui no Paulina Festival de Cinema, ver o seu filme ser colocado à prova, ser julgado, você passou por isso com o Feliz Natal, então já está um pouco mais calejado para o festival? Ah, sem dúvida. Um segundo filme tem uma tranquilidade maior mesmo, uma calma maior, não só na hora do lançamento, na hora de executar também. Então, foi tudo mais ameno. Mas sem dúvida, a gente fica ansiosíssimo, claro, vai lançar, vai botar um filho no mundo. Mas ontem foi uma noite memorável, a minha equipe estava aí, grande parte dela. Eles me ajudaram a fazer um filme muito delicado e foi muito bem recebido pelo público. A gente está feliz demais. Ontem foi a sessão de estreia do Palhaço aqui em Paulínia e a gente pôde ver o trabalho que você fez com o Benjamin, né? Você falou para a Sofia que você chegou a oferecer o personagem para o Diego Santoro, para o Wagner. Você consegue hoje enxergar o Benjamin na pele de outro ator, assim, ou é difícil? Não, consigo, consigo sim. Cada ator tem uma característica, né? Ele vai trazer alguma carga própria e vai tornar aquele filme um outro filme, né? Se fosse com outros atores, bom, isso, né? Qualquer circunstância, não só nessa. Mas está bonito assim, mas também seria bonito de outro jeito. Tá, legal. O filme se passa num período meio incerto, nunca fica claro que época, né? Exatamente. É atemporal. É atemporal. Você acha que seria difícil fazer um filme no universo circense passado nos dias de hoje, assim? Ou mais difícil? Talvez sim, mas a nossa opção era deixar aqueles personagens soltos num tempo que não se define, né? Acho que isso torna, acho que inclusive ajuda na leitura fantasiosa dessa trupe do Circo Esperança. O Palhaço é um filme que deu muitas alegrias para a gente ontem na primeira exibição e a gente espera que ele tenha uma estrada muito bonita pela frente. Legal. Eu senti uma semelhança ou uma inspiração, talvez, tanto essa coisa atemporal, quanto às vezes até o visual, as coisas estéticas do filme. Me lembrou um pouco o trabalho de cineastas independentes americanos, como por exemplo o Wes Anderson. Você acha que você se inspira um pouco nesses caras? Você gosta do trabalho deles? Eu gosto muito de Wes Anderson, eu gosto muito dos filmes dele, mas na verdade eu estava muito ligado, estava mais ligado em outras coisas, estava ligado, por exemplo, num cineasta chamado Héctor Escola, que fez dois filmes muito interessantes, A Viagem do Capitão Tornado e Feio, Sujos e Malvados, filmes, filmaços, assim, acho que tem um pouco disso. Na verdade é uma mistura de muita coisa, coisas que eu li, acho que a fábula, sabe, a história é Christian Andersen, que escreveu fábulas lindas, assim, acho que tudo isso é influencia. Tá, legal. Cara, no Tarja Preta você tem a oportunidade de se ver um pouco do nosso lado aqui, falando com o cineasta e tal. Como é que é, além desse seu lado ator, o seu lado entrevistador, o seu lado cinéfilo, assim, o que que te agrada, o que que você curte assistir hoje no cinema? Ah, gosto de assistir muita coisa, cinema é um prazer muito grande, eu vejo bastante, vou ao cinema e vejo muito filme em casa também. Gosto um monte de coisa, gosto de Kubrick, gosto de Woody Allen, esse filme novo dele é saborosíssimo, né, Meia Noite em Paris e vejo o cinema brasileiro pra acompanhar o trabalho dos colegas e ver como a gente tá caminhando, vejo um pouco de tudo. Tá, legal. Última pergunta, cara, o Federal foi lançado ano passado e é um filme que não deu tão certo assim, mesmo unindo duas grandes questões nacionais no cinema hoje, que é filme policial e você, né, cara? O que aconteceu com o Federal? O Federal demorou muito pra ser lançado, acho que esse foi o grande problema dele. A gente fez antes do Meu Nome Não É Johnny, a gente fez antes de Tropa de Elite e ele demorou quatro, cinco anos pra captar e arrumar dinheiro pra lançar e ele, acho que acabou ficando um pouco defasado, assim, dentro do cenário do cinema no momento em que ele foi lançado, sabe? Mas legal, importante também, as experiências são todas muito importantes. Legal, Celton, quando estreia o Palhaça? O Palhaça estreia 28 de outubro e agora temos uma carreira até lá, a gente estreou ontem aqui com o pé direito e agora é fazer com que cada vez mais as pessoas sejam. saibam dele e que curtam ele quando ele estrear, a gente tá orgulhoso do nosso filho. Legal, então você espere e é ansioso porque o filme é muito legal e, Celton, muito obrigado pela conversa aí. Obrigado a você pelo espaço. Tá, e você não deixe de comentar no nosso Twitter, no nosso Facebook, o Celton vai fazer isso já já também. Isso aí. A gente vai.